Ganhou falta Pedrinho, o árbitro conferiu para o Palmeiras, faltou. Perfeitamente, houve a falta sobre o Pedrinho que ficou completamente só na ponta esquerda. Falta quase junto a baseira de escanteio. Vai chover na boca da botiza, Caprícia Garotão, Caprícia, Hélio Santos, ouve o futebol diferente na Rádio Globo e torce por você Garotinho, pedindo passagem para fazer chover na boca da botiza. Fechando o Tominho, fechando o Jorge Mendoza, também escurinho. Vai na cruzada, fechada, Zojô tentou de cabeça, subiu o zagueiro, relate no Verdão. Recorre pela intermédia da Pires, o garotinho, marcado sobre pressão por dois homens, espichou na esquerda, bola solta, na canhota, em colisão para Pedrinho. Levantou para Tominho, vou com você, nasceu, tocou para gol e... Palmeiras, da Palmeiras! Que bonito! Tominho, o nome do garoto! A torcida delirando, tendo a vim de balançar... No seu ano vivo e vivido, a reconciliação do gol! Momento maior do espetáculo na rede! Pelo lado de dentro! Olha a festa do futebol em São Paulo, Verdão na frente! Tominho, senso de oportunismo! Espertinho garoto, toque bonito! Aí está um dos maiores centroavantes do Brasil do momento! Futebol é isso, é oportunidade, é agilidade, é presença na boca do gol! Isso aí, garotão! Fez gol, tem abraço, jogou! Tem massagem, Tominho! Esmirirando, num toque estútil! Nem falta na boca da botice de beleza! Jogue, só cola para o barbante! Nove é o número da camisa dele! Bom, bom, bom! Muito bom de bola esse garotinho, Tominho! Nove é o número da camisa do garoto! No placar do Morumbi, na frente o Palmeiras! Cuchilou, cuchilou o Gasperim, cuchilou meu filho, cuchilou! O Cassimo caiu! Você se enceu nessa Gasperim agora, garotinho! Vai buscar lá dentro, que a gordocinha gostou do balanço e continua na rede! Tominho é o nome do garoto, bom, bom! Espertinho demais! Um bom ataque do Palmeiras! Tominho, menino, faturando o primeiro! Palmeiras, um Inter-0, detalhe! O detalhe que meu amigo Constantino Cury não viu nessa falta! Jogada ensaiada no...